Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Encontrados os restos mortais de 500 católicos guilhotinados na Revolução Liberal Francesa em Paris. Os restos mortais foram encontrados na capela expiatória e os arqueólogos assumem que os restos encontrados pertenciam às pessoas que foram executadas na guilhotina na Place de la Concorde, no centro de Paris, entre 21 de janeiro de 1793 e 28 de julho de 1794, durante o reinado de terror satânico feito pela Revolução Liberal Francesa. Feito por os revolucionários. E sim, existem pessoas que ainda comemoram a Revolução Liberal Francesa. Muitas pessoas, muitas mesmo. Comemorar esta data, comemorar este período cruel, este período satânico que matou milhares de católicos, foi como eu já falei várias vezes. É como comemorar a Revolução Botevique. É como você comemorar a tomada de poder pelos revolucionários multivíquios que culminou no extermínio da família Romanov. É como você comemorar o início da Primeira Guerra, o início da Segunda Guerra. É como comemorar as Revoluções Napoleônicas, as Guerras Napoleônicas. Essas guerras que maltrataram a Santa Igreja Católica, como comemorar o terrorismo contemporâneo, o terrorismo que nós estamos vendo atualmente no planeta. É como comemorar isso daí. Não existe diferença. Os dados são históricos, científicos, são claros. É límpido e cristalino, gente. Muitas pessoas foram mortas. Falam, claro, do rei Luís XVI e de Maria Antonieta, como se tivessem guilhotinado apenas os reis da França. Não, não. Milhares e milhares de católicos foram guilhotinados. Incluindo pessoas da Santa Igreja Católica. Incluindo o clero. Bispos, padres, freigas, monges e monjas foram covardemente guilhotinados. Existem relatos de monjas sendo retiradas do convento pelos cabelos e levadas à guilhotina. Guilhotinadas friamente. Existem relatos de que a inteligência da própria Revolução ficava sabendo que famílias iam ter filhos. Olha só que coisa macabra, que coisa satânica, gente. Olha só. Inclusive, é colocado nas obras que narram esse período. Tantos atos satânicos que foram feitos por essa gente. A inteligência ficava sabendo que uma família ia ter um filho, que ia dar à luz a uma criança, que ia conceder uma vida. O que eles faziam? Eles sequestravam a mulher grávida e guilhotinavam ela. Muitos relatos desse tipo. Muitos relatos. Foi um período que matou milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Quase ainda que as relíquias de São Luís foram destruídas. Não fossem os católicos conseguirem esconder as relíquias, elas teriam sido destruídas. Notre Dame também foi atacada. O famoso cerco à Notre Dame. Utilizaram a Catedral de Notre Dame para jogar os corpos das pessoas. A quantidade de sangue que se espalhou dentro da Catedral de Notre Dame, gente. Catedral de Notre Dame, que vale aqui nós lembrarmos que pegou fogo. Um incêndio muito estranho. Digamos assim, um incêndio criminoso aí. Que o governo francês, o Estado moderno francês, diz que foi um acidente. Olha, ninguém acredita que foi um acidente aqui, gente. Ninguém acredita. É só você pegar a quantidade de ataques a igrejas, paróquias e catedrais na França. Todo mês tem aumentado. Todo mês tem crescido os ataques. Nós noticiamos aqui. Recentemente, um monumento dedicado à Virgem Maria, à Nossa Senhora de Lourdes, foi destruído. Isso daí, no caso, gente, é sequela desta própria revolução aí que nós estamos vivendo. Sequela da Revolução Liberal Francesa. Até hoje, a humanidade colhe os frutos de terror dessa revolução. Isso foi a Revolução Liberal Francesa. Que tanto dizem nas escolas que instituiu um período de luz para as pessoas. E luz, né? Luz não foi de escuridão, foi de luz. Matar pessoas, englhotinar pessoas agora é luz. É uma coisa assim. Uma coisa assim maravilhosa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, né? Eles colocam isso daí como se fosse um período que os reis foram mortos e acabou e se instituiu. A democracia liberal se colocou esses fatores. Esses fatores, inclusive, dentro do próprio iluminismo. Então, essa Revolução do Demônio, gente, temos que, no caso, lamentá-la. Certa vez, um sujeito, um moleque aí, um protex, inclusive, eu não me esqueço disso. Eu não me esqueço. Pode passar trocentos anos que eu não me esqueço. Porque a minha arma é o que a minha memória aguarda. Como diz o cancioneiro. Eu não me esqueço de certas coisas. O sujeito escreveu o seguinte, em uma rede social. Ah, a Revolução Francesa guilhotinou, foi pouco, os católicos. Se referindo aos católicos mortos. Se referindo aos padres que foram mortos. As monjas que foram retiradas pelos cabelos. E guilhotinados covardemente. Se referindo às pessoas que foram perseguidas nessa época. Olha só o pensamento macabro desse imbecil, gente. Olha só o pensamento. O pensamento aí que mostra... É uma falta de empatia. Que mostra aí uma coisa terrível. Terrível. Isso aí, uma certa doença. A falta de empatia pelas pessoas que morreram. Que tiveram suas famílias destruídas. Como eu falei. Mulheres grávidas foram guilhotinadas. As famílias foram totalmente destruídas. Devastadas. Porque quando se guilhotinava um, dois, três membros das famílias. As famílias já eram destruídas. Podemos dizer que a sociedade orgânica. Que ainda existia um pouco de sociedade orgânica. Porque esta revolução, a revolução liberal francesa, ela nasce antes. Ela nasce com os pensamentos de Rousseau, de Voltaire. Esses pensamentos anticatólicos, esses pensamentos liberais que foram sendo inseridos. E que foram diluindo. E que foi criando-se também, claro, um Estado aí absolutista. Vale aqui colocarmos. A França viveu um período absolutista antes. E este período culminou na Revolução Liberal Francesa. A revolta de certos doentes mentais. de Robespierre, da inteligência, de parte, inclusive, da própria elite. Falam que a parte da elite participou também. Que, inclusive, participavam na corte. Foram cooptados. Enfim, um período complicado. Mortes no clero foram milhares, como eu falei. E daí o sujeito fala isso. Ah, a Revolução Francesa guilhotinou foi pouco. Olha, gente, isso daí foi uma das coisas mais infelizes, nojentas e perversas que eu já li nos meus vinte e tantos anos de participação de debates na internet. E olha que eu já li cada coisa, desde a época do Mirc, do ICQ, dos listões aí, de debates que você tinha, na década de 90. Depois os fóruns de debate, no começo do ano 2000, do Orkut. E aí já entrando naqueles debates em vídeo no começo do YouTube. Você tinha, inclusive, uns debates de ateus versus cristãos na rádio Vlogs. Olha, eu já ouvi cada coisa e já ouvi, já li. Gente, absurdo. Eu já li, já ouvi e já vi cada coisa nesses vinte e tantos anos aqui que eu tô na internet. Primeiro, até como participante, digamos assim, menos exposto até hoje, que eu já faço vídeo, já me exponho. E eu vi cada coisa. Mas isso daí foi uma das coisas mais perversas que eu já li. Comemorando a Revolução de Satanás. Olha só como a coisa é. Até os caras que falam que a Revolução Liberal Francesa instituiu valores, não sei o quê, eles tentam, no caso, esconder o banho de sangue que foi. Inclusive contra os católicos. Daí quando você fala, o cara pode até falar Ah, teve lá umas pessoas que foram mortas. Como tem algumas pessoas que dizem Ah, mas precisou morrer gente para se conquistar as liberdades. Até vou repetir aqui uma frase que foi dita inclusive por uma senhora que era membro da corte inclusive da própria elite da corte e tal falou o seguinte Oh liberdade, liberdade quantas pessoas terão que morrer em seu nome? Como se a liberdade fosse uma finalidade como se a liberdade cobrasse o preço da vida. Então a liberdade está acima da vida. Se fôssemos pensar uma coisa estúpida desse tipo de que precisou morrer gente para se conquistar liberdades pelo amor de Deus Liberdade do quê, cara pálida? Liberdade do quê? De destruição dos direitos naturais de destruição da sociedade orgânica da criação de um Estado moderno tecnocrata? que pelo contrário não se tem mais liberdade nesse Estado se você for ver bem a perseguição pública que foi feita contra a Santa Igreja Católica desde então até hoje a perseguição é pública nós fazemos vídeos aqui mestrando as perseguições públicas contra a Igreja a criação da Igreja Católica a criação de uma geração completamente perdida sem o santo temor do Senhor sem Deus que tipo de liberdade é essa? que custa inclusive a salvação da humanidade a liberdade é um meio um meio para o homem encontrar a sua salvação e a santidade por isso que Deus nos deu a liberdade por isso que Deus nos dá os direitos naturais porque ele nos coloca na situação de criaturas criaturas do Senhor nós não somos deuses nós somos criaturas tal revolução todas as revoluções colocaram que o homem é constituído como Deus o homem poderia mudar a ordem existente a ordem natural o homem quando sempre quis ser Deus ele fez as maiores tragédias ele dividiu ele matou ele fez um monte de tragédias a humanidade toda vez que o homem se revolta contra a ordem natural começando no século XVI eu coloco aqui quando o homem se revolta contra a ordem da Santa Igreja Católica ele cai em desgraça citando aqui a Revolução Protestante o homem se revolta contra a Igreja ele já cai em desgraça ele já cai no relativismo no subjetivismo Lutero ouve o demônio houve a divisão houve os interesses da elite dos príncipes lá da região da Alemanha e deu no que deu uma divisão que gerou conflitos perseguições e desgraças por falar em desgraça vejam a história do que aconteceu na Inglaterra com o Henrique VIII um homem que nós podemos citar aqui que quis ser Deus quis viver no adultério quis casar de novo a Igreja não deixou não deixou foi lá eu mando na Igreja a Igreja pertence à Inglaterra a Igreja da Inglaterra vamos pegar tudo vamos pegar todas as universidades pegar as catedrais e quem não concordar será morto perseguido terá o pescoço cortado começou com isso São Tomás Mor Bispo Fischer e tantos mártires que resistiram a isso falando Santa Igreja Católica deve ser obedecida Roma deve ser obedecida você não tem o direito de fazer isso ah não tem o direito então você vai ser morto né tanto quanto a dinastia Tudor que foi um antro de perdição aqui né pois Henrique VIII ele se afasta da Igreja ele quer viver um casamento ele quer ter um filho o homem ele quer o desejo daqui né e deu no que deu né então essas revoluções elas nascem com o sentimento do homem querer ser Deus de inversão da ordem natural de romper de destruir o que existe né pois o que existe segundo os revolucionários é é coisa opressora é obscurantista é ignorante agora é eles dizem que depois desse período se criou liberdade igualdade fraternidade dentro da própria revolução liberal francesa né falando aqui das próprias revoluções mas o que as revoluções jogaram à humanidade na própria opressão a sociedade rompe com o seu sistema orgânico rompe com a Santa Igreja Católica vai ficando cada vez mais violenta vai ficando a criação do Leviatã do próprio Estado Moderno de dissolver a sociedade orgânica esse Estado Moderno tecnocrata que se no caso que se joga contra a própria sociedade contra os católicos proibindo inclusive liberdade de culto né com questões laicistas vale aqui colocarmos né a questão do homem ser escravos das ideologias dos vícios do pecado escravo de mamon escravo do dinheiro o dinheiro acima da vida acima da família e falam do obscurantismo olha a revolução liberal francesca livrou a sociedade do obscurantismo da igreja né a começar né que se guilhotinou e tal né a sociedade atual ela já vive no obscurantismo ela acredita que tudo salva que tudo é Deus ela vive no panteísmo na gnose né e e daí falando a ignorância a ignorância está aí para todos nós vermos e assistimos ande um pouco pelo youtube ou ligue a televisão para você ver os exemplos de ignorância de pessoas ignorantes colocadas como formadores de opinião né está aí o que as revoluções fizeram está aí né bom 500 restos de católicos encontrados 500 restos aí de pessoas encontradas né enfim 500 pessoas que foram guilhotinadas covardemente rezemos bastante gente rezemos bastante tomara que isso daí não se não se repita na humanidade é muito triste mesmo tá bom deixa seu like se inscreve no canal siga-me no twitter arroba ribeiro católico no instagram arroba observatório católico mande esse vídeo adiante forte abraço fiquem com Deus salve Maria Imaculada viva Cristo Rei até breve